Ele é uma das maiores estrelas do samba e do pagode. Costuma lotar as casas onde se apresenta, mas quanto vale o show? Brasília, 2008. Zeca Pagodinho foi contratado para cantar num evento de comemoração ao aniversário da capital brasileira. Cobrou por isso R$ 170 mil, mas recebeu quase R$ 100 mil a mais porque o pagamento atrasou e ele tinha direito à multa. Mas o que parecia uma relação comercial comum entre o artista e quem o contratou, acabou levando o cantor para o banco dos réus. O show de Zeca Pagodinho foi realizado sem licitação, ou seja, sem a concorrência exigida para a maioria das despesas públicas. Segundo o Ministério Público de Brasília, a Brasília Tour, empresa vinculada ao governo do Distrito Federal, não cumpriu as regras que permitem contratações sem licitação. Os promotores não ficaram satisfeitos, por exemplo, com a prestação de contas do show e decidiram recorrer à justiça. Foram condenadas cinco pessoas, três ex-funcionários da Brasília Tour, o empresário que contratou o Zeca Pagodinho e o próprio cantor. Veja, Gessé Gomes da Silva Filho, o Zeca Pagodinho, pegou três anos de detenção. Zeca não corre risco de ser preso. Em vez disso, ele deve prestar serviço à comunidade e realizar uma prestação peculiária, ou seja, vai pagar uma multa. A juiz ainda critica o valor recebido pelo empresário de Zeca Pagodinho. É abusiva a cobrança de quase 60% do valor do cachê do artista a título de taxa de agenciamento, totalizando R$ 98.593,75. Sobre a decisão de contratar Zeca Pagodinho, a sentença diz que o aniversário de Brasília poderia ter sido comemorado com qualquer show artístico, pois Zeca Pagodinho não é um cantor que tivesse laços com a cidade. Onde Zeca tiver nota. O show dele é ótimo, é muito bom. É Zeca Pagodinho, né? Em nota enviada ao Domingo Espetacular, o promotor de justiça que fez a denúncia, diz que a lei exige que devem ser responsabilizados também os particulares que são beneficiados pela contratação. É por isso que Zeca Pagodinho também foi condenado. Não tem cabimento isso, né? Os advogados de Zeca Pagodinho vão recorrer da sentença. Bernardo Vasconcelos e Paulo Suzano falaram com o Domingo Espetacular em Brasília. A forma como foi contratado o Zeca Pagodinho para esse show foi a mesma forma com que foi contratado diversos artistas muito antes desse show de Zeca Pagodinho e que continuou por muito tempo. É o modo padrão que a administração encontrou de contratar determinadas figuras de projeção do mundo artístico. A defesa do cantor explica que não faz sentido falar em licitação para a contratação de um artista. Mesmo porque o cachê cobrado por cada um varia muito. O administrador público quer contratar Roberto Carlos, ele não vai licitar Roberto Carlos. Ele encaminhou a contratação com Roberto Carlos. Achou por bem naquele momento, entre outros, contratar a Zeca Pagodinho, direcionou a contratação para a Zeca Pagodinho. Não é a primeira vez que o contratação do artista com o governo causa polêmica. Gente que vive chorando Sinto o sol dourar a minha pele Há três anos o governo Nesta semana, vereadores da oposição ao prefeito Eduardo Paes do Rio Anunciaram que vão pedir uma auditoria na contratação de artistas para o Réveillon de Copacabana. Eles acham muito caro o valor dos cachês. No total, a prefeitura vai gastar pouco mais de um milhão e seiscentos mil reais com a contratação de músicos. Quase metade desse valor, oitocentos mil reais, servirá para pagar o cachê da principal atração da festa. Justamente, o cantor Zeca Pagodinho. Zeca, você vai ser a primeira atração do novo ano. A primeira atração do novo ano, a primeira atração do ano de meia-noite. O que você espera para 2016 na nossa cidade? Na mesma entrevista em que falou sobre o show, Zeca Pagodinho comentou a condenação que sofreu em Brasília. O áudio é da Rádio Tupi. Eu acho puro, vamos dizer, preconceito, porque me perguntar por que eu não posso representar Brasília. E se me perguntar se o meu show é caro, é caro, porque é bom e paga quem quiser. Agora, jamais eu posso me enquadrar como fraudulento. Isso aí, jamais. Para você que não me conhece. Representantes da classe artística concordam com Zeca Pagodinho. Os trâmites mais burocráticos de um show, como o cachê ou mesmo os gastos, por exemplo, não são acertados diretamente com os artistas. Quem contou para a gente um pouquinho desses bastidores foi o grande músico Martinho da Vila, que aceitou receber, tudo bem, Martinho? Tranquilinho, é? Aceitou receber o Domingo Espetacular aqui para falar sobre esse assunto. E para a gente entender também como que é essa relação do artista, que é a estrela, com o contratante. Pois é, esse assunto do Zeca Pagodinho é um erro judicial, um erro jurídico. Que nós juristas, nós não me amei lá de ser, né? Martinho da Vila acha errado um artista acabar responsabilizado por formalidades jurídicas e pela prestação de contas de um show. Mesmo eu, que eu tenho uma empresa que eu sou sócio. Ela é que assina os contratos. Se tiver alguma coisa errada, não sou eu, cidadão Martinho, sócio da empresa, nem o artista Martinho da Vila. Quem tem que ser processado é a empresa. Mulheres cabeça e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz. Martinho se preocupa com o colega, porque uma condenação pode afetar a imagem de um artista querido pelo Brasil inteiro. As pessoas não têm alguma trapaça aí. Você é o sol da minha vida, a minha voltagem. E se ficou alguma dúvida?